A emoção de ter visto o meu nome no carro foi muito grande. Quando eu fui na oficina fazer meu banco pela primeira vez, que eu vi o carro pela primeira vez, falei com meu pai e falei, cara, olha onde a gente chegou. Eu não acreditava, porque eu também não esperava que ia ser promovido para estocar, então foi uma emoção que não tem nem como explicar. Pareceu o melhor dia da minha vida. Você fica muito feliz, né? Você não acredita, você vê esse número, o seu nome num carro de estoque, você fala, putz, sempre que chegar aí, e aí você vê, fala, nossa, agora eu tenho que entregar, né? Chegar na estoque área, virar um piloto profissional, é uma realização de um sonho, querendo ou não. Entrei para tirar foto, eu me peguei conversando com o Rubinho e com o Kaká sobre a Fórmula 1, a época do Rubinho. Eu falei, cara, olha onde eu estou. Fiz uma corrida no ano passado, mas eu não tinha nenhum peso, eu não estava defendendo uma marca, eu não estava defendendo uma equipe para a temporada, então é tudo como se fosse a primeira vez. E hoje aqui a gente sentou no carro e conseguiu sentir essa adrenalina toda. Cara, é sentar e ver a posição, ver que você não está mais no seu carro do ano passado, é um carro totalmente novo. Na primeira sentada e saída do boxe, você não sabe nem onde estão os botões direitos. É muito profissional que está dentro desse time, você aprende, tem várias reuniões, tem muita coisa que envolve esse fim de semana, então com certeza é diferente do que eu passei até agora e estou aprendendo, estou evoluindo. Deu para perceber que eu sou novo aqui e sou o mais novo e estou estreando, batendo um recorde de ser o piloto mais novo. Mas, cara, acho que fechou a viseira, não tem idade, não tem amizade, não tem nada, é tudo de igual para igual e tem quem acelerar mais. E é aquela história, né, primeiro dia de aula na escola, você quer... é estranho, é assustador, mas no final você gosta, você começa a fazer amigos e tal. Eu estou bem confortável com o carro e com a equipe, eu estou bem feliz.